Opa! Vamos falar sobre um tópico um pouco incomum de cair em questões da prova do Enem, mas que veio na prova do Enem 2017. Caiu a estrutura do olho? Vamos comentar pra vocês a importância, os principais componentes do olho. Isso aí, gente, é o que a gente costuma chamar de sistema sensorial. É programa sim do ensino médio. Vamos responder uma questão comigo agora. Vamos lá! E aí, fofinhos! Beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Vem, um canal de apoio aos seus estudos, desenvolvido exclusivamente pra resolução de questões de biologia. Aqui é assim, tá, pessoal? A gente vai resolvendo questões e vai revisando o conteúdo a partir dessas resoluções, tá? A resolução de questões é sempre importante pra fazer com que você fixe melhor o conteúdo que você estudou, pra você também se interar no que as questões costumam mais cobrar a respeito de determinados conteúdos. E pra você conhecer melhor a prova que você vai fazer de um determinado tipo de processo seletivo, vestibular, prova do Enem, aí pra gente comentar pra vocês, tá bom? Nós estamos resolvendo aqui com vocês nossa lista de número 20. É assim, tá, pessoal? A gente já está na lista de número 20. A lista de número 20 que traz questões da prova do Enem de 2017, tá? Essa lista, tá, gente? A gente está resolvendo. São 15 questões e essa questão que a gente vai fazer agora com vocês é a questão de número 13. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação da imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda de luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Aí, gente, um texto interessante, tá, falando um pouco a respeito da estrutura do olho, tá? O olho, gente, a gente normalmente, quando comenta em nossas aulas, olho, ouvido, língua, tá? Receptores sensitivos, a gente normalmente comenta esse conteúdo dentro de sistema sensorial, tá? Eu, em minhas aulas, coloco isso como sendo um complemento da aula de sistema nervoso. Mas é um conteúdo que faz parte do programa do ensino médio, que é um programa muito extenso de biologia, tá certo? E que, por acaso, veio sendo cobrado aí nessa questão na prova do Enem de 2017, tá? Eu trouxe aqui pra vocês, pra gente analisar, né, a estrutura de um olho, pra gente revisar quais são as partes mais importantes que tem, que a gente precisa lembrar, por exemplo, a função, que a gente precisa relacionar a algo importante aqui, que a gente precisa pra poder responder as questões, tá bom? Vamos analisar essa imagem agora. Percebam o seguinte, ó, aí na figura, nessa imagem, né, que a gente tentou ampliar aí bastante pra você enxergar melhor, ó, a gente encontra a córnea, tá vendo aí, desse lado esquerdo, a córnea, tá em destaque agora aí pra vocês. Essa córnea, gente, ela é uma película transparente, uma peliculazinha transparente, né, que ela vai permitir a passagem da luz pra poder a gente conseguir enxergar alguma coisa, tá bom? Essa córnea, gente, como ela não tem a função de percepção, ela não tem, por exemplo, neurônios, nem células receptoras pra poder a gente enxergar, ela vai só permitir a passagem da luz pra que a gente tenha a possibilidade de visualizar as coisas, né, pra que a gente consiga formar as imagens a partir dessa visualização. É possível transplante de córnea, tá, porque ela não teria exatamente a função de gerar as imagens de compreensão pra gente, tá bom? Ela tem que ser uma película transparente, se ela ficar meio opaca, já vai começar a dificultar essa visão, tá bom? Então a córnea tá aí representada, ó, percebam. A córnea, gente, ela vai permitir a passagem da luz através da pupila. A pupila, gente, seria essa abertura que a gente tem no nosso olho, tá? A pupila é a menina dos olhos, né, é a menina dos olhos, é importante lembrar isso, né? A pupila, gente, alguns autores, quando estão descrevendo a função da pupila, eles indicam que a pupila, ela funciona como se fosse um diafragma de uma máquina fotográfica, ajudando a aumentar ou diminuir a passagem de luz, tá? Então, é através da pupila que a gente vai ter um aumento ou uma diminuição da passagem da luz. Funciona como se fosse o diafragma de uma máquina fotográfica, controlando a quantidade de luz que entra no nosso olho, tá? Lembra que essa pupila, ela pode contrair ou ela pode dilatar, né, com atividades aí relacionadas ao sistema nervoso autônomo, né? O simpático faz a pupila dilatar, o parasimpático faz a pupila contrair. É importante lembrar essa atividade do sistema nervoso autônomo também sobre a pupila especificamente, tá? Voltando pra imagem aí, ó, a gente tem a representação do cristalino, tá, gente? Que funciona como se fosse uma lente, né? Proporcionando também a passagem dessa luz que vai chegar até a parte mais profunda do olho, tá? Então, funciona como se fosse uma lente, né, pra permitir essa passagem, até ampliar essa passagem da luminosidade que tá penetrando pela pupila, tá bom? E a parte mais importante, gente, voltando aí pra imagem, a parte mais importante funcional, digamos assim, do olho, é a retina, tá? É a retina que vai ser a responsável pela captação da energia luminosa. É importante lembrar, que vai aparecer em destaque pra vocês, que na retina nós vamos encontrar dois tipos principais de células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes. É exatamente sobre isso que a questão tá focando aí, né? O que é que eu preciso que você lembre, aluno? Os cones estão relacionados à visão de cores, e os bastonetes estão relacionados mais à visão preto e branco, né? Os cones, pra funcionar, tá, gente, eles precisam de uma maior luminosidade. É uma visão mais central e colorida, mas precisa de mais luz, pra gente conseguir enxergar essas cores, tá? Os bastonetes, eles não precisam de tanta luz assim, mas não fornecem a informação das cores pra gente, então a gente vai enxergar meio que preto e branco. Funciona com pouca luz, mas a gente vai ter uma visão mais periférica e em preto e branco, tá? Mas basicamente aí, a questão está pedindo a função dos cones, né? Só pra terminar, tá, gente, essa análise, essa análise da imagem, né? Voltando pra imagem, percebam, o que for captado na retina, né, pelos cones e pelos bastonetes, vai ser transformado em pulsos elétricos, né? Ou seja, em pulsos nervosos, que vão ser transmitidos via nervo óptico até o cérebro, como o próprio texto da questão trouxe, tá bom? Vamos voltar pra questão, gente. Questão diz assim, em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá. Gente, o texto focou basicamente em cones. Se os cones, eu comentei pra vocês, estão fazendo parte ali da composição da retina, né? Se eles são responsáveis pela visão de cores, né? A visão central com formação de cores, se prejudicar a atividade dos cones, a gente vai ter uma dificuldade de visualização das cores. Então, é uma questão muito direta, uma questão bem específica aí com relação à atividade dos cones, tá bom? Voltando aqui, ó, resposta da letra A diz assim, comprometer a capacidade da visão em cores. É exatamente essa a resposta certa. Pode marcar a letra A. Letra B seria impedir a projeção dos raios luminosos na retina. Quem faria essa projeção, a passagem, né, seria a ideia da pupila, passagem pela pupila e depois, posteriormente, pelo cristalino, né? Então, se impedir a atividade do cone, quer dizer que a luz já chega nele, só que ele não vai funcionar. Então, não teria lógica essa letra B. Provocar a formação de imagens invertidas na retina. Gente, normalmente, as imagens que são formadas, são geradas na retina, elas são, sim, invertidas. Aí, não teria lógica essa ideia. Letra D. Causar dificuldade de visualização de objetos próximos. Não tem nada a ver aí com essa situação, tá? E letra E, acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. E, nesse caso, não teria nada a ver com a atividade de cones, como foi solicitada aí nessa questão, tá bom? Então, gente, só pra confirmar, é uma questão muito direta, que não envolve muita dúvida, né, com relação à proposição correta. O aluno precisava saber, basicamente, a função dos cones presentes ali na retina, tá bom? Resposta certa, letra A. Você gostou da resolução dessa questão? Inscreve o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando eu, você, até a sua aprovação.